Rui Moreira, 40 Olá, o que não falta é orgulho de ser valadarense. Tanto dos que nasceram aqui, quanto daqueles que, vindos de outros lugares, escolheram essa cidade quente e bonita para ser sua. Orgulho de apreciar o símbolo máximo da nossa terra, o Ibituruna e a beleza do Rio Doce, que com toda a sua autoridade, nos enfeita, nos corta ao meio e nos presenteia com uma ilha. Somos 300 mil valadarenses vivendo aqui, que em sintonia com tudo o que há de mais natural, de mais simples, apenas queremos o nosso pico e o nosso rio preservados. Nossas ruas limpas, nosso lixo bem destinado, nosso meio ambiente bem cuidado, os lixões eliminados e os resíduos bem gerenciados. É assim, nascer com higiene, crescer em ambiente limpo, viver em ambiente de respeito, viver onde todas as pessoas se respeitam e cuidam do que é de todos. E assim, cuidam da cidade, que é de cada um, onde a lei vale para quem suja e para quem tem a obrigação de limpar. A Constituição Brasileira obriga os prefeitos a fazer a limpeza urbana, a coletar o lixo e destiná-lo corretamente. Quando fui prefeito, cumpri com a minha obrigação. Fiz o aterro sanitário, limpava a cidade e destinava tudo ao nosso próprio aterro. Quando eu voltar à prefeitura, você pode estar certo, vou implantar um novo aterro sanitário. Nossa cidade não vai mais levar, todos os dias, nosso lixo para a Ipatinga. Com isso, vamos economizar 600 mil reais por mês, mais de 7 milhões por ano. Fazendo essa economia, a presidente Dilma pode continuar construindo casas para os valadarenses. A prefeitura vai ter dinheiro para fazer praça de esporte, escolas, postos de saúde, tudo lá onde a presidente construir as casas. Fazer valer a lei, adotar procedimentos que já têm resultados comprovados, assumir de fato a necessidade de vivermos em uma cidade limpa e bonita. Você que todo mês paga, junto com a conta de água, a taxa de esgoto, que espera da prefeitura que os canais e galerias, além do sistema de drenagem da água de chuva, esteja em ordem, em perfeito funcionamento, será prontamente atendido. Honestamente, com muita fé, eu peço a Deus que me ilumine, que me dê mais uma vez a sua confiança, para que eu possa resgatar a Valadares limpa, bem cuidada, varrida todos os dias, em todos os bairros, resgatar junto com você aquela cidade que, além de proporcionar uma casa decente àqueles que precisam, façam com que, todos nós, quando subirmos no Ibituruna, possamos olhar com orgulho e emoção para nossa querida Valadares e do fundo da alma, chamá-la de minha casa, minha vida. Muito obrigado. Rui Moreira, 40.